O que é isso? Não sei como agora não. O que é isso? Alô você um forte abraço seja bem-vindo aqui a nossa TV News a partir de agora você confere já as imagens daqui a pouquinho a bola vai rolar para a seleção de Una seleção de Jussari jogo de ida das quartas de final da competição este é o jogo de ida que você vai conferir conosco aqui na tela da nossa TV News BA a nossa TV News trazendo para você mais um jogo exclusivo da Copa Cacau Cima agora é jogo de ida jogo de volta as equipes disputando na fase de mata-mata quartas de final quem vencer o confronto no resultado de cento e oitenta minutos fica com a vaga na semifinal a equipe que de repente não conseguir o melhor resultado automaticamente vai estar fora da competição vai estar fora aí da Copa Cacau Cima então hoje começa a decisão as equipes começam a decidir quem joga em casa obviamente tem a obrigação de fazer o resultado para no segundo jogo atuar com mais tranquilidade na casa do adversário e hoje teremos mais um confronto envolvendo a seleção de Una e a seleção de Jussari lembrando que na fase classificatória as duas equipes já se enfrentaram aqui mesmo no estádio municipal de Una e empataram em uma um em um jogo equilibrado tá em um jogo equilibrado equilíbrio é o nome forte quando Una e a seleção de Jussari acabam se enfrentando a Copa Cacau Cima tem o a organização da do consórcio intermunicipal da Mata Atlântica acima o presidente ao prefeito de Jussari o nosso querido Valete prefeito Valete lá de Jussari é o presidente a Cacau Cima é quem comanda aí essa competição que dá nada mais nada menos que trinta mil reais para a equipe campeã quinze mil reais para a vice campeã e o artilheiro ganha uma moto uma motocicleta tá certo então você está conosco daqui a pouquinho a bola vai rolar o bicho vai pegar e nós teremos seleção de Una e a seleção de Jussari nosso querido Evandro já passou pra gente as escalações nós teremos a seleção de Una com a seguinte formação Nutella camisão é o goleiro na lateral direita Minho com a vinte e dois a zaga tem o Leão com a três Gabriel Rocha com a quinze e meia dúzia para Igor na lateral esquerda completando assim o sistema defensivo da seleção Unense já o meio campo tem o Douglas com a quatro Vitor Trindade com a cinco Jorge com a oito o Sávio com a dezoito esse é o quarteto de meio campo da seleção de Una o ataque tem o Ítalo camisa dezenove e o Fabiano camisa de número nove nove para Fabiano a seleção de Una está aí confirmada já a seleção de Jussari entra em campo Paulo Leonardo com Pedro camisa um treze Marcelinho Danilão camisa quatro Finho meia dúzia Vitor vem com a de número dois Fabrício cinco vinte e oito David dez Luiz onze PH camisa nove Poldos que camisa de número sete uma equipe ofensiva aí é escalada pelo técnico da seleção de Jussari meu querido Paulo Leonardo um forte abraço ótima tarde Ok boa tarde a você boa tarde aos nossos amigos telespectadores olha é bom avisar de que o jogo ele está marcado para as quinze horas mas devido a um probleminha que nós tivemos com a delegação de Jussari o ônibus quebrou na estrada aí atrasou um pouquinho mas a seleção de Jussari já está por aqui já fez a pré-eleção e daqui a pouquinho Jussari vai estar entrando em campo o jogo deve começar aí às quinze e dez mais ou menos tem muita gente aí pedindo tava pedindo aí a transmissão da TV News não é e a gente já está aí no ar olha lembrando a você que é nosso que está acompanhando a TV News você vai participar vai participar com a gente do nosso chat é vai concorrer a uma camisa oficial da seleção de Jussari uma camisa oficial da seleção de Jussari de Jussari e é você vai mandar o pix de três reais apenas três reais você vai mandar o pix de três reais seu nome certinho seu endereço e a gente vai sortear uma camisa da seleção de Jussari apenas por três reais eu queria ver com o leandro aqui qual o pix leandro é qual o pix daqui a pouco vai colocar na tela aí o pix e você vai concorrer a uma camisa essa camisa bonita essa camisa branca aí da seleção de Jussari por apenas três reais você manda o pix de três reais é você você coloca também aí é seu nome seu endereço claro e a gente vai a gente vai sortear a camisa da seleção de Jussari seleção de Jussari já chegando beleza então aí meu querido Paulo Leonardo exatamente isso a seleção é de Jussari já chegando já entrando aqui no campo de jogo e óbvio você confere a seleção de Jussari que vem com o seu uniforme camisas brancas meões é meões brancos e os calções verdes capitão fio ali puxando a fila puxando ali a delegação a seleção de Jussari seleção de Jussari já presente já aqui no campo de jogo alô tubarão alô tubarão branco tubarão martelo tubarão tilápia tem esse também aí meu querido tem tem beleza o tubarão puxando por aqui também a seleção de una seleção de una também entrando no campo de jogo é você conosco é você aqui trazendo as emoções a TV News trazendo as emoções para você o tubarão tá ali o tubarão branco tá aparecendo mais um tubarão lixa seleção de una com as camisas verdes calções pretos e os meões pretos as equipes já no campo de jogo já já a bola vai golar o bicho vai pegar o couro vai comer e a TV News conta tudo pra você valeu 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 meu amigo o padeiro tá com a gente a Nandinho também com a gente Jussari alô Valtinho está em São Paulo eu estava em São Paulo na semana passada fazer uma luta de Muaitai e mais uma vitória aqui pra nossa região meu amigo Ítalo 244 vamos Jussari nesse time que nada cara aí não cara alô Gumba aí alô Ítalo alô Black Wizard Beatriz Serqueira Laiane Dantas Edmilson Antônio Valete Jussari um a zero pra cima de una valeu Antônio Valete Ademilson também tá com a gente valeu 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 Ademilson Cláudio Xavier Batista Zênon Gomes também com a gente Raíssa Brito é cadê mais aqui o Ilguiner Gomes Jussari vence por três a um hoje cadê também Rana Vieira Maxwell Dias Rezende Lucas Matos também com a gente tá aí na Santos valeu bora una hoje vai ter gol de sábio hein valeu Tainá Santos Renil de Souza Jussari quatro a zero Joab Santos também com a gente seleção de Jussari é quem mais tá Bruno Silva Lima é tem também com a gente aqui o Alan Vila Nova o estádio de una sempre é mantendo a qualidade um tapete melhor gramado da região valeu Alan Vila Nova Alô meu amigo Alfeu aí na Fazenda São Pedro também tá com a gente valeu 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 Guilmar Gonçalves é Vinícius Matos é pediu pra aumentar o áudio aí como é que tá o áudio agora tá beleza valeu você tá aqui com a gente Micaela Mica Mica Micaela não Micaela e Mica também tá com a gente Irani Brito vamos Jussari é Ronaldo Costa Mader Júnior Lapanca Oficial Também tá com a gente A bola vai rolar já já E você claro Vai acompanhar Jocely Palma Também tá na transmissão Tá com a gente Alô mamãe Jocely um abraço Obrigado aí Sempre pelo carinho da audiência Pedro Lucas Duarte Vamos Uma Miserê Valeu aí Pedro Lucas Juliana Santana Maxwell Dias Geisa Bastos Tá todo mundo acompanhando Aqui Cadê o Paulo Leonardo Também O nosso querido Evandro Tá ali ainda nas anotações Equipes do campo de jogo Leonardo É verdade Olha a torcida de Jussari Marcando presença De um lado A torcida de Jussari Do outro lado A torcida de Una É jogo É o mata-mata A partir de agora Mata-mata Aqui na TV News Beleza então Valeu Paulo Leonardo Tudo pronto Tudo definido Vai rolar a bola Pra você Que está Ligado Pra você Que está Acompanhando Na nossa TV News Você Que está Interagindo Conosco Obrigado pelo carinho Da sua audiência Quem dá o pontapé Inicial É a seleção de Una Que está de verde e preto A seleção de Jussari De branco Verde e também De branco Verde Tá por ali Agora sim O árbitro tá parando Por ali Tá dando Sendo obedecido Um minuto de silêncio Aí sendo obedecido Aqui no estádio De Una A bola vai rolar Já já O bicho vai pegar O couro Vai comer Equipes já definidas Equipes por aqui Diga Leonardo Minuto de silêncio Pela morte de acidente De Moreira e Jussarino Duas crianças Aqui da cidade de Una Félicórdia Que Deus tenha E conforte O coração Da família Duas crianças Que infelizmente Perderam a vida Em acidente Lamentável Lamentável Bom Tá por aqui As equipes Já perfiladas Ali o árbitro Prestando também Ali a sua homenagem A bola vai rolar A bola vai rolar Tudo pronto O árbitro Vai autorizar O início da partida De um lado A seleção de Una Alô Torcedor Tem Bola rolando Aqui Na cidade de Una Já chega por aqui Já domina a seleção Nense Passa o pé por cima Da bola Vem por aqui Com ele O garotão Que era o Minho Já tentou Voltou mais atrás Vai tocando bola Pelo sistema defensivo A bola vai rolando O bicho Tá pegando você Tá aqui Na emoção do futebol Você tá ligado Tá com a gente Tá sintonizado aqui Na Super TV News O bicho tá pegando O couro Tá comendo Chegou por aqui Já tentou É arremesso Manual O que favorece A seleção de Una Minho já fez a cobrança Já chegou Já tentou Mais uma vez O lançamento por aqui Tentava com o garotão Que é o Ítalo Ela fica pelo sistema defensivo Por aqui Da seleção De Jussari Tentou sair jogando Já recupera Posta de bola A seleção de Una Volta mais uma vez Tá ali com o garotão Que é o Minho Minho já chegou Dominou Deu um toque ali Buscava o garotão Que era o Ítalo Opa Pegou O árbitro Deu a vantagem Chegou no cruzamento Apontou Tirou lá dentro Parou 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 O árbitro Confuso Ele não apitou Não sinalizou Ele não apitou O lance teria que seguir Evandro Ele ficou na dúvida ali Porque o assistente Não levantou o bastão Para sinalizar A irregularidade A falta Que é a favor de Una E o ideal é ele levantar Para sinalizar para o árbitro Que ele viu a falta Com certeza Ele estava do lado do lance O árbitro ficou esperando E conseguiu Depois Numa jogada Una aproveitou E fez o gol A do lado E essa vai dar o que falar Viu? Vai dar muito o que falar Mas o árbitro chegou Parou por ali Pegou a falta É falta Que favorece A seleção de Una Vai na pressão Vai na malhação Vai para cima Estamos ainda com Um minuto e cinquenta De bola rolando Por aqui tem falta Dois homens Na barragemina Lá vai a seleção de Una Na pressão Vem para cima Da seleção de Jussari Dois na barragemina Mão ali na cintura Vai vir para a cobrança Vai mandar no parangolé Quem sabe agora Logo no início Vai tentar o gol A seleção de Una Chegou Levantou Testou A zaga Afastou o perigo Com o experiente Fio Ele foi lá e mandou Para escanteio O primeiro do jogo Evandro Lance perigoso Na área O atleta subiu Mas o zagueiro Fio chegou Por segurança Voltou na linha De fundo Escanteio Que favorece A equipe de Una Beleza Então escanteio Lá vem Una mais uma vez Para fazer a cobrança Mais uma vez Para fazer a cobrança Você está aqui Você está aqui na minha Na sua Na nossa TV News Um abraço Para nada E para nada É júnior Está com a gente Lapanca Alô nada É júnior Alô Vinícius Chegou por aqui Tentou Atirou Voltou Na bicicleta Para fora Foi na pressão Una Começa com tudo Evandro O lance Isso aí Vai ter o que falar Nos bastidores Viu Segue Una Valeu 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 Cantina Da Maná Também com a gente Rainha dos Salgados Também com a gente Café Martins Alô professor Tauan Um forte abraço Está acompanhando A transmissão Show Aqui na nossa TV News Auto Peças Prata Um abraço aí Para o amigo Saúl Restaurante Pizzaria Da Casa Vereador Presidente da Câmara Professor Jorge Secretaria de Educação Porto Esporte Lazer Secretário Rogério Borges Valeu Outra dessa turma Apoiando a nossa transmissão Chegava a seleção de Una Por aqui A bola vai ir pela linha de fundo Seleção de Una tem zero Seleção de Jussari Também tem zero Estamos com quatro minutos De bola rolando Quatro de bola rolando Valeu 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 Kevin King Está com a gente Você está aqui O bicho está pegando O couro está comendo Você está com a gente Valeu 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 Todo mundo na transmissão Conosco Alô Washington Macedo Alô Adelson Dias Jussari vence por 2 a 0 Mesmo sendo Mesmo Una Sendo uma excelente seleção Com Bahia Está de Sacandation Jussari 15 a 0 Milton Vieira Jussari é problema Campeão John Souza Oficial Bora Jussari Gol de Luiz hoje Adriano Matos Padeiro Venha comer um bolo aqui Vai comer um bolo do Adriano Padeiro Você que ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva no nosso canal Se inscreva no nosso canal Lá vem a seleção de Una Vem com tudo Vem pra cima Já chegou Tentou Dominou Parou por aqui Tentava ali o garotão Quero Ítalo Mais um toque Um novo escanteio Evandro O time de Una Veio mesmo Pra decidir o jogo No primeiro tempo Tá criando Muitas oportunidades Escanteio Que favorece A seleção de Una Valeu Zé do Caixão Tá ligado aqui Tá assistindo Acompanhando A TV News Alô meu amigo Zé do Caixão E família Acompanhando aqui A nossa TV News Se inscreva aqui no nosso canal Alô Vitor Brito Valeu A Nandinho também Já chegou por aqui Já tentou O árbitro foi lá Parou por ali Toda vez tem problema Com a bola não Trocou de lado por ali O bicho tá pegando Você tá aqui Tá acompanhando Todas as emoções Aqui Na nossa TV News Já chegou por ali A seleção de Una Voltou mais atrás Com o garotão Que hoje é hoje Vai fazer levantamento Na grande área Chegou Subiu Testou pra fora Ela veio Carmo Segundo pau Ítalo Subiu Testou Mas ela vai Pela linha de fundo Evandro Jogada Muito perigosa O lateral esquerdo Igor Ele preciso Bateu de canhota Chuverando na área Ítalo subiu Marcou A bola Passou por cima Tiro de meta Que favorece A seleção de Jussari Segue o jogo Segue o jogo Vem por aqui Tentava a seleção De Jussari Já retoma Posse de bola Seleção de Una Mais uma vez Com o garotão Que era o Vitor Trindade Lá atrás Não quer brincadeira Chegou ali O Marcelinho Já chegou cortando Ela sobra Vai pra linha lateral Arremesso que favorece A seleção de Jussari Seleção de Jussari Seleção de Jussari Na bola É arremesso lateral Clima quente Clima quente Clima quente Aqui na cidade de Una O estádio tá Um tapete Já chegou Já cobrou Tentou mais uma vez Já fez o levantamento Já chegou Tentou por aqui Recupera a posse de bola Com ele Com o garotão Por aqui Que era o Vitor Tentou já sair jogando A seleção de Jussari Vai tocando bola Toca daqui Toca dali Tenta sair jogando De pé em pé Já fez mais uma vez A inversão da jogada Você tá aqui Na nossa TV News Já chegou Tocou pelo setor De meio campo Vai trabalhando bola Se fecha por aqui A seleção de Una Tá ali com o capitão Que ao fim Já chegou Tentou sair jogando Errou Na saída de bola Recupera por aqui A seleção de Una Mais uma vez Com ele Com o Minho Imprime velocidade Tá marcado de perto Por ali Com o garotão Que era o Luiz A bola vai Pra linha lateral Ele pegou Ele foi lá E marcou o arremesso Quem favorece É a seleção De Jussari Cantina Da Mamá Deliciosamente Com Tudo de bom Pra você É a cantina Da Mamá Rainha Dois Salgados Café Martins Professor Tauan Também aqui Apoiando e incentivando A transmissão Da nossa TV News Autopeças Prata Abraços aí Para o amigo Saúl Restaurante e pizzaria Da Casa Vereador Presidente da Câmara Professor Jorge Secretaria da Educação Cultura Esporte e Lazer Secretário Rogério Borges Valeu Valeu Você está aqui conosco Valeu Josseli Palma Amo essa equipe De coração Coraçãozinho Coraçãozinho Pra nossa equipe Rô Ataíba Rô Ataíba Rô Ataíba Que marrom Rô Ataíba Bora Jussari O empate aí Não é ruim Não Valeu 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 Caiu aqui no murinho Já sabe né A torcida Vai junto A luz é do caixão E família Está acompanhando Lá vem a seleção de Jussari Chegou Tentava por aqui Com o garotão Quero Vitor Arremesso lateral Que favorece mais uma vez A seleção de Jussari Lá vai Vitor Para fazer a cobrança Tentava ali com ele Com o garotão Quero Luiz Marcado de perto Foi puxado Pediu falta O árbitro disse Que não foi nada A zaga chegou afastando Bola para o mato E arremesso Que favorece mais uma vez A seleção de Jussari Que vai aos poucos Se saindo da pressão Alô Cacique De Jesus Velho Cacique o que marrom Marrom Hoje está meio Está meio zoado Viu cara Alô Cacique de Jesus Manda um abraço aí Para João Freguês do Real Madruga Alô João Freguês aí Do velho Real Madruga Valeu 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 Vamos nessa Bruno Silva Lima Hoje está mais para a Una Guilmar Gonçalves Dois gols de fio É Zenon Gomes Cauã Miguel Futuro Jogador de Jussari Você está aqui conosco Na TV News A minha seleção De Jussari Mais uma vez Já chegou Tentou Tocou Tentava o Vitinho ali Do meio da rua Ela sobra mais uma vez Já chegou por aqui Tentou Opa No chutão Por ali Tentava o garotão Quero pegar Teve o Desil Escanteio Evandro Bem colocado Arto Central Vitinho chutou Resvalou Na defesa Da seleção De Una Bem marcado Escanteio Que leva a periga Perigo contra a meta Do goleiro Nutella Já foi cobrado Por aqui Já chegou No meio da rua Tentava Confio Desenhou Mais uma vez Escanteio Para a seleção De Jussari Também com a gente Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer Secretário Rogério Bonges Vereador Presidente da Câmara O Professor Jorge Alô Professor Jorge Está com a gente Também Restaurante Pizzaria Da Casa Autopeças Autopeças Para ti Eu falei Prata Colé marrom É para ti Meu filho Alô Saúl Um forte abraço Professor Tauan Café Martins Rainha dos Salgados E Cantina Da Mamá Por aqui Tem escanteio Seleção de Jussari Nitidamente Vai dando Estreada no jogo Vai demorando Para fazer a cobrança Vai gastando Tempo Aqui em Una Lá vem Cobrança Para a seleção De Jussari Chegou Subiu Tentou Sobrou Sazaga No meio da rua No bate Arrebate Apontou Tirou O Sagueiro Aparece De forma milagrosa E evita o gol De Jussari É pressão É sufoco Jussari Vem para cima Já chegou Tentou O cruzamento A seleção de Una Agora vem no contra-ataque Já já A palhinha do Evandro Tentou por aqui Chegou Opa O Evandro Muita pressão Ali da seleção De Jussari Apareceu Uma barriga Salvadora Salvadora E evitou O que seria o gol O gol da seleção De Jussari Evandro A seleção Jussari Demorou Mas chegou Valente Chegou querendo Chegar e dizer Para que veio E quase 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 Sai o primeiro gol A barriga milagrosa Foi do zagueiro Leão Leão Meu filho Você defendeu Que nem um leão Um abraço aí A toda a equipe Na cantina Da mamãe Da mamãe Também com a gente Rainha Dois Salgados E café Café O Natal Também está Por ali Foi acossado De perto Pediu falta Mas o árbitro Disse que segue o jogo Evandro Bem colocado No lance O árbitro central Viu que foi jogada De corpo E deu tiro de meta Que favorece A seleção De Una Permanece Una Zero Jussari Também Zero É você Aqui Na sua Na minha Na nossa TV News Rádio Super Noventa e seis Mascote Zero São José Da Vitória Também Zero Pênalti Defendido Pelo goleiro De mascote Valeu Rádio Super Noventa e seis Aos companheiros Aí Um forte abraço Alô Minha amiga Carla Santos Alô Para o grupo Preparados De Jussari Grupo Preparado De Jussari Chegou Lá vem a seleção De Una Emendou Para fora Itabula Camisa Dez Jussari Terra Do meu amigo Amaral Sainz Star Manda um abraço Aí Para quem Rapaz É Meu filho Então Vem aqui Cando De lá Para cá Viu Sainz X Star Vem aqui Cando De lá Para cá Meu filho Eu estou Lhe esperando Meu irmão Compra Que foi Feita Vem por Aqui A seleção De Jussari Já chegou Tentou Empurrou O árbitro Pegou Por aqui Arremesso Que favorece A seleção De Jussari Que vai Se soltando Por aqui No campo De jogo Estamos aí Com 15 minutos 15 minutos 15 minutos De bola Rolando Primeiro tempo Zero Para a seleção De Una Zero Para a seleção De Jussari Tentava Por aqui O garotão Que era o Vitor Ele caiu Pediu falta Já chegou Por ali No embate No empurra Empurra Tá ali Já pegou Brigou Do lado Do outro Puxou Luiz Empurra Daqui Pega Dali Sua mãe É homem Cabelo Na minha cabeça Cabelo Na sua Cabelo Da minha mãe Na sua cabeça Cabelo Da sua mãe Na minha cabeça E aí O pau Quebrou Voltamos A quinta série Evandro Com certeza Eles se estranharam Os jogadores ali O Luiz Com o jogador Da seleção De Una O ato Tá chamando A atenção Deles Agora Amarelo Amarelou Para os dois Número 4 E o número 2 Amarelou Ali para o Vitor Da seleção De Jussari E amarelou Também Para o Douglas Todo mundo Premiado A ficha Tá suja No jogo O Douglas E também O garotão Que é o Vitor Os dois Estão Com a ficha Suja É Grupo dos Preparados Tá todo mundo Aí No grupo Dos Preparados A minha amiga Geisa Bastos Tá mandando um alô Aí pra Jairo Na cidade De Una Ron Santos Qual campeonato Ron Aqui É a Copa Cacau Cima Meu campeão É a Copa Cacau Cima Consórcio Intermunicipal Da Mata Atlântica Presidente É o nosso Valete Prefeito da cidade De Jussari Valeu Vamos nessa Por aqui O bicho tá pegando Já chegou Tentou no bate Rebate Recupera A posse de bola A seleção de Una Já já Palinha do Evandro Aqui com o Oscavola Vai ir pra lateral Agora sim E aí Evandro Tá gostando do jogo É um jogo muito disputado Viu Muito bom jogo Esse jogo Promete As duas equipes Procurando Finalizações Tiveram chance Com a seleção de Una Também com a seleção De Jussari E a torcida Marcando presença E aqui E o bicho vai pegar Grande jogo As duas seleções Se dedicando muito E Tá pouco a pouco Daqui a pouco Deve sair o primeiro gol Da partida Viu Beleza Então daqui a pouco Deve sair o primeiro gol Da partida Alô Andresa Martins Bora minha seleção Jussari Guilmar Gonçalves Um gol de 21 E também de PH Cadê aqui Alessandro Ferreira Assistindo a TV News Aqui de Itamaraju Bora Jussari É rapaz Pois é Elba Fênix Feliz O PH Está jogando Orlex Tavares Também tá com a gente Bora Jussari Tá todo mundo Acompanhando por aqui Beatriz Santana Celestino Manda um alô aí Pro grupo Preparados Orleans Mascarenhas Grupo Preparados O melhor grupo Da região Alain Villanova Em busca da classificação Nada é Júnior Juiz Cazelli É complicado Jair Rodrigues Vamos Una Vamos vencer Por aqui já chegou Parou Tem jogador caído O jogador de Una O árbitro foi lá Convençou Colocou a mão Não pede Olha Você fique na sua Vamos jogar bola Tô de olho no senhor Não vou Não vou Não vou aí Considerar na próxima Na próxima Vou meter cartão Fique na sua O árbitro Tá tendo aí o trabalho Pra comandar a partida La panga oficial Por aqui tem Falta que favorece A seleção de Una Tá por ali na cobrança O camisa 18 Por ali o Sávio Já deixou ali para O Ítalo Tá preparado Para fazer a cobrança Vai mandar Na grande área Da seleção De Jussari Alô Adonia Santos Boa tarde Aqui de Mesópolis São Paulo Bora seleção de Una Bora seleção de Una Bora meu compadre Pé na cova Lá ele Bruno Silva Lima Compadre Pé na cova Imagina se ele fosse Compadre Lá vem a seleção de Una Para fazer a cobrança Vai mandar No parangolé Já levantou Chegou Subiu A zaga Afastou o perigo Tá ali Viva na grande área Emendou Do meio da rua Chegou O goleirão Caiu Saiu E defendeu Evandro Pegou muito fraca O jogador Geoge Chutou fraquíssimo O goleiro bem colocado Fez a grande defesa Permanece Una zero Jussari também zero Valeu 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 Você anda conosco Aqui na nossa TV News Consórcio Inter Municipal da Mata Mata Atlântica Acima Também com a gente Cantina Da Mamá E Rainha Dois Salgados Volta por aqui Sai jogando a seleção De Una O árbitro já parou Por ali Pegou a infração Também com a gente Café Martins Professor Tauan Autopeças Paraty Abraços aí para o amigo Saúl Restaurante Pizzaria da Casa Vereador Presidente da Câmara É o professor Jorge Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer Secretário Rogério Borges Valeu 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 Maria Nilza Beca Silva Vamos Jussari Bora Jussari Lubex Bora Jussari Lúcia Rosa Manda um abraço aí Para o prefeito Antônio Bandeira Valete Valeu Lúcia Rosa Alô prefeito Valete Um forte abraço Talita Botelho Vamos Nossa seleção Jussari É meu amigo Lúcia Jussari Está morto Vamos lá Juliana Santana Alô Gordinho de Mel De Jussari Cadê ele O Dodô Rapaz O Gordinho de Mel Lá ele está dentro A seleção de uma bola Vai ir pela linha lateral Arremesso Que favorece A seleção de Jussari Alô meu querido Paulo Leonardo Chama aqui Paulo Leonardo Vem para cá Papai Soldado no quartel Quer trabalho Está gostando do jogo Leonardo Muito bom A seleção de Una Está jogando melhor Está com maior volume de jogo Agora Jussari está naquela Jogando com O regulamento De baixo do braço Aquilo que eu disse Jussari Sendo aqui com empate É bom Que vai decidir em casa Agora Jussari Também está indo Pelo contra ataque Mas olha aí a seleção Ela vem a seleção de Una Chegou por aqui No bate rebate Ela fica na defensiva Da seleção de Jussari Você está conosco aqui Alô Alain Vila Nova Manda um abraço aí Para o técnico da seleção de Una Professor Luciano Está resgatando o futebol Da seleção de Una Valeu Professor Luciano Também está com a gente Marlene Gomes Vamos Jussari Micael Menezes E um bora Una Valeu Está todo mundo aqui Com a gente Todo mundo acompanhando A TV News Consórcio intermunicipal Consórcio intermunicipal Da Mata Atlântica é acima Alô prefeito Antônio Valete Ela vem a seleção de Jussari Chegou agora Vai pintar o gol Tentou De letra Já recupera Posso te bolar mais uma vez O garotão por aqui Que era o Luiz Já chegou Tentou Fazer o levantamento Ela fica no contrário Sobre a defensiva de Una Já chegou Apastando por ali O perigo Tentava mais uma vez Chegava agora com ele Com o Vitor Não bate Bate a bola Vai ir para a lateral É a remeção Que favorece mais uma vez A seleção de Jussari Maria Nilza Alô 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 Maria Nilza Alô Minha seleção Valeu Maria Nilza E atenção Participa do sorteio Da camisa Da seleção de Jussari Você faz o Pix Três reais Três reais Aí No telefone Pix é o telefone Sete três nove Oito oito Meia oito Trinta e sete Sessenta e um Pix De três reais E você concorre A uma camisa oficial Da seleção de Jussari Pix De apenas Três reais O árbitro Chegou por ali Parou Tem jogador caído Evandro É Tem o jogador da seleção Caído O O árbitro já Sinalizou A massagista A Sandy Já entrou Já tá Já tá Já recuperado O centravante Fabiano Centravante Fabiano Ali já vai Se levantando Vai ali Se recuperando Com toda Tranquilidade Atenção Você pode fazer o Pix Quantas vezes você fizer Quanto mais você participar Maiores São as suas chances Decidi ganhar Tá certo? Então Vamos nessa Participe Da promoção aqui Do Da TV News Pix Três reais E você concorre A camisa oficial Da seleção de Jussari Já chegou por aqui Volta com o garotão Que é o Vitor Vai fazer levantamento Na grande área Chegou ali o Leão Já testou Já afastou o perigo Ela sobra Mais uma vez Do miolo de zaga Da seleção de Una Afastou Ela sobra com o capitão Finho Ele tentou fazer o lançamento Errou Na saída de bola Lá vem a seleção de Una Vem pra cima Na base do contra-ataque Limpou Do meio da rua Deu um cheguinho pro lado A decisão foi errada Evandro O Fabiano Se precipitou no lance Do lado esquerdo O Jorge passava Ele atrasou E errou O lance E recuperou Jussari Tá no jogo Valeu, valeu, valeu Chegou por aqui Tentou Luiz foi abraçado Melhor para o Ninho Deu como no contrário Chegou pra ali Puxou Tentou Por baixo Opa Correu demais Acabou o campo Valeu aí Carlos Santos A todo mundo Participando aí Mandar um abraço aí Mande um alô Para os colaboradores Do Cidadeli Estamos aqui Acompanhando Alô Anderson Matos Os colaboradores Aí no Cidadeli Cidadeli De Ilhéus Ou de Itabuna Em meu amigo Anderson Matos Tá, mas de qualquer forma Um abraço aí Jeskeli Também tá com a gente Valeu Jeskeli John Ville Inácio Vamos Jussari Minha seleção Lúcia Rosa Um abraço Pra nossa Ex-secretaria de Educação Carla Melhor Você tá com a gente Chegou por aqui Tentava a seleção O árbitro foi lá Parou por ali Levantou Deu um tempo É aquela parada Para hidratação Estamos aí Com quantos minutos Vamos olhar aqui No nosso cronômetro Vinte e cinco Agora vinte e seis minutos Evandro Tá gostando do jogo Meu querido Evandro Ele fala já já Consórcio intermunicipal Da Mata Atlântica Acima Presidente Antônio Valente Cantina Da Mamá Rainha dos Salgados Café Martins Professor Tauan Autopeças Paraty Abraços aí Para o amigo Saúl Restaurante Pizzaria da Casa Fereador Presidente da Câmara Professor Jorge Secretaria de Educação Cultura, Esporte e Lazer Secretário Rogério Borges E Evandro Qual a avaliação do jogo Até aqui Evandro? As duas equipes Estão procurando Sair do zero O time de Una Tá bem Também o time de Jossari Melhorou bastante É um jogo muito motivado E a expectativa é grande Nesse jogo São duas equipes Equilibradas Duas equipes Bem treinadas E aí a seleção De Jussari Com uma seleção De Una Estão procurando Da melhor maneira E na melhor oportunidade Deve sair O seu primeiro gol Eu quero aproveitar Quero mandar um abraço Aqui pra Saúl Pra nosso amigo Saúl Mandar um abraço Também para Eto Eto Grande O hélito Da churrascaria da casa Que tá acompanhando Assistindo Esse grande jogo Com a gente Mandar um abraço Para Tauan Um abraço Para Gabriel Aí para Cubano Na cidade de Vitória Do Espírito Santo Mandar também Registrar presença Aqui na gabine O gigante O Dias Sonelli Tá aqui Marcando presença Alô É com você Beleza Evandro Analisou aí Até aqui Esses 26 minutos De bola rolando Seleção de Una Zero Seleção de Jussari Também zero Valeu 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 Por aqui Público presente Bom público Presente aqui Os torcedores aí Da seleção de Una Também Os torcedores Da seleção De Jussari Muita gente Gente bonita Muita gente bonita Aqui no estádio Municipal Aqui da cidade de Una Continuamos ainda Na parada técnica Beleza Então Cadê Ron Santos Estamos aqui Em Mirassol São Bernardo Valeu Então Meu amigo Ron Santos Um abraço Um abraço Meu filho Valeu Henrique Santos Manda um salve Para a Geovane Um salve Para a Geovane Eric Santos Também com a gente Carla Santos Jussari O Cheves Também está com a gente Eric Aqui também A grande Eric Você que ainda Não é inscrito Se inscreva aí No nosso canal Um abraço Para a professora Eliedi Valeu 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 São José Zero Mascote Também Zero Valeu O Geis E Kelly Também está com a gente Por aqui Já foi cobrado Por ali A infração Não Foi cobrado Tiro de meta A bola já em jogo Volta por aqui A seleção De Jussari Matou no peito Botou no terreno Por ali O garotão Que era o David Já deixou para o Marcelinho Já tentou mais uma vez Com o David Voltou mais atrás No bate que bate A bola vai ir pela linha Lateral É arremesso Que favorece Mais uma vez A seleção De Jussari Que vai na pressão Vai tentando Abriu o placar Seleção de Una Vai se segurando Vai se defendendo Vai também buscando Contra atacar Por aqui Tentava a bola Vai ir pela linha Lateral É arremesso Que favorece A seleção De Una Evandro Esse jogo Está dentro Da sua expectativa Evandro Com certeza Dentro das melhores expectativas O jogo promete É Uns 28 minutos Aqui desse primeiro tempo O time muito Apreensivo Procurando Da melhor maneira Chegar ao tento Vai agora Leva vantagem O time de Una Ela vem na seleção De Una Quem sabe agora Não bate Tentou No voleio Ela foi pra fora Alô meu amigo Rocha Meu amigo Rocha Zero um Meu irmão Um abraço Viu Você é mecânico Aí é Pronto Eu tenho uma máquina Aqui pra você Vim fazer isso aí Você e seus cimas Viu Vem pra cá Vem pra cá Legalzinho Meu amigo Rocha Zero um Venha meu filho Tem uma Uma Duas Três Quatro Cinco máquinas Aqui Pra você que é mecânico Trabalhar legalzinho Viu Pode vir Pode vir Viu Rocha Rocha zero um Tem cinco máquinas Aqui Viu Todo mundo daquele jeito Meu irmão Pra você vir trabalhar Tentava ali Afastar a seleção De Una Zagueirão Pichotou Escanteio Que favorece a seleção De Jussari Acordou a charanga De Una Aí Evandro É Eu acho que não é a charanga De Una não Deve ser a charanga De Jussari De Jussari Rapaz Cadê aqueles meninos Que estavam aqui De Una Já chegou por aqui Já cobrou O escanteio Lá vem no cruzamento Mais uma vez No bate-que-bate Novo escanteio Atenção você Que é apostador Cabeça de porco-bete Seis escanteios Pra Una Tá pagando aí Oito reais E o seis escanteios É meu amigo Em cada um real Que você aposta Você ganha sete Viu Pois é Tirando o que você apostou É um pra oito Cabeça de porco-bete Meu amigo É Não, não É o barrão É o barrão É o barrão Voltou por aqui Domingo da Gó Chegou a pontua Salve Salve a Nutella Goleira Aço 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 Nutella O goleiro Nutella Salva Meta Do Da seleção De Una Que defesa Espetacular Nunca critiquei Meu goleiro Nutella Ei Evandro Grande defesa Do goleiro Nutella Se redimino Viu Do jogo anterior Deu uma defesaça Um chute Tirambaço Tirambaço De Luiz Quase Quase Jussari Sai na frente Valeu 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 O lanche Só vem pro gordo Não é pai Dá pro magro Toma aí Cabeça de porco Bet Apoiando também A nossa transmissão Vitória de Una Primeiro tempo Tá pagando 4,50 De Jussari Tá pagando 7 Cabeça de porco No primeiro tempo Vitória no primeiro tempo Cabeça de porco Bet Meu filho Vamos nessa por aqui Tem arremesso que favorece A seleção de Una O jogo deu estriada Deu esquentada Jussari Agora a Una Tenta a resposta Pra dizer que aqui é a sua casa Que quem manda É a seleção de Una Chegou Quem sabe agora tentou Vai pintar cruzamento Opa O assistente foi lá Levantou 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 E acabou Pegando impedimento Rapaz O Nutella Meu amigo O nome é Nutella Mas o goleiro é Raiz Que defesa Espetacular Que defesa Defesa de cinema Meu irmão Defesa de goleiro Play 5 Aí Play 4 Play 5 Pegou legal Aí o goleirão O Nutella Vem por aqui A seleção de Jussari Tapa o setor de meio campo Deu um cheque pro lado Buscando por aqui O garotão Que era o Marcelinho Ele já passou o pé Por cima da bola Tentava ali Colocar na frente Buscava a infiltração Com o Vitinho Com o Fabrício A bola se perde Pela linha lateral É arremesso Que favorece A seleção de Una Robson Silva Nutella é barril Vamos Una Pois é o chique Nutella ainda tá aí Depois do jogo anterior Tá Nutella tá pegando E tá pegando muito Alô prefeito Valete Grande prefeito Valete Aí do consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica O presidente Prefeito Valete É o prefeito da cidade de Una Também tá acompanhando a nossa TV News Jussari Esse ano será campeão de novo Ninguém quer ser vice não Valeu Zeno Gomes Vinícius Matos Alô alô Amaral chegou Grande Amaral Também tá por aqui Na organização aí Nos bastidores Da Copa Cacau Silva Grande Amaral Você tá com a gente Tá aqui Já chegou Tentou por aqui Não arremessou lateral Tentava por aqui Recuperar a posse de bola O garotão Calminho Deu um chequinho pro lado Para o Vitor Trindade No bate e rebate O árbitro já chegou pra ali Parou Opa Parou 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 Tem falta E eu tô conversando Com o Paulo Leonardo Aqui amigo E a gente tá E o pessoal tá querendo Saber como é o nome Do tubarão mesmo É rapaz O tubarão chegou Meu amigo Andou na prancha Cuidado O tubarão Vai te pegar Rapaz É tubarão É tubarô Menino Será que é Ou não é Meu amigo Como é o nome Do tubarão Qual é o nome dele Hã? Aí tem tubarão lixa Tem Tem Vários tubarão aí Tubarão Tubarão lixa É tanto tipo de tubarão Que a gente nem sabe Como é que é Valeu você Tá aqui na minha Na sua Na nossa TV News Já chegou Mais uma vez Tentou Levantou Saiu Nutella Foi lá E defendeu Nutella Foi lá E fez a defesa Já tem a posse de bola Mais uma vez A seleção de Una Cuidado que o tubarão Vai te pegar Cuidado que o tubarão Vai te pegar Ah meu filho É o tubarão Que tubarão Tubarão martelo É cara Já chegou por aqui Tentou Subiu mais uma vez Tentou por aqui A seleção de Una Já perdeu bola Lá vem Luiz Puxando a seleção de Jussari No contra-ataque Já chegou Na zaga Com tranquilidade Recupera na categoria Mata no peito Bota no terreno Já tentava por ali O garotão Que era o Douglas Ela fica no contrário Vai para a remeça Lateral Que favorece mais uma vez A seleção de Verde A seleção de Una Já cobrou Começa tudo lá atrás Com camisa 15 O garotão Que era o Gabriel Rocha Dá um cheguinho do lado Com o zagueirão Que era o Leão Esse Leão Está por aí É o Leão Pardo É o Leão da Montanha Que Leão é esse cara? Está com o Leão Mais uma vez Aqui no miolo de zaga Volta para o lado Com o Gabriel Rocha Jussari vai se defendendo Vai ficando por ali No campo defensivo 37 minutos de bola rolando 37, 37 37 de bola rolando Primeiro tempo Aqui na cidade de Una Lá vem a seleção de Jussari Já chegou Perdeu Chegou do lado Vai invadir a grande área No bate-rebate Chegou Caiu O árbitro Parou Opa Parou E pegou a falta Evandro Falta bem marcada No lance O atleta de Jussari Fez a carga Ele caiu Segurou a bola Pediram penalidade Penalidade máxima Mas já tinha o árbitro Já sinalado Falta do ataque Da seleção de Jussari Permanece Una zero Jussari também zero Beleza Valeu aí A palhinha do nosso querido Evandro Cantina da Mamá Rainha dos Salgados Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica O presidente O prefeito De Jussari Antônio Valete Professor Tauan Café Martins Autopeças Paraty Abraços para Saúl Restaurante Pizzaria da Casa Vereador Presidente da Câmara Professor Jorge Secretaria de Educação Cultura Esporte Lazer Secretário Rogério Borges Valeu Valeu Mandar um abraço Aqui para Meu amigo Alfeu Aí na Fazenda São Pedro Minha amiga Ana Paula Aí no Armazém Em Colônia de Una Armazém Ferreira Em Colônia de Una Alô Minha amiga Ana Paula Valeu Um abraço Edmilson Bora Nutella Valeu Nutella Micaele Menezes Vamos Una Mostrar aqui Quem manda Aqui é nós Vinícius Matos Também está com a gente Vitor Brito Pois é Até aqui Esses caras Querem falar de política Larga de ser o que Vitor Brito De ser o que Rapaz Olha Cuidado Vitor Por aqui tem foto Aqui favorece A seleção de Una No sistema defensivo Vai tocando bola Qual é o nome Do mascote Do tubarão Que tubarão é esse É tubarão o que Tubarão baleia Tubarão martelo Tubarão lixa Tubarão limão Ou é tubarão Ou é tubaroa A torcida fica loucura Quando o tubarão Mas eu acho que é o tubarão lixa O tubarão lixa O pessoal disse que aqui É martelo Mas outras pessoas Dizem que é o lixa Tubarão martelo Não morde ninguém não Então esse aí não morde Então esse aí é martelo Tubarão martelo Tubarão lixa Não morde nem o limão também É tudo manso menino É tudo manso É igual É igual meu amigo Cabeça de porco O apaixonado De Lhéus Chegou por aqui Voltou no meio da rola E foi jogada Ela viu a seleção de Jussari Chegou por aqui Tentou Empurra pra frente Ela viu a seleção de Una Nossa Lumpatica Bate fica do contrário Muito Muita disputa por aqui Tem jogador de Una caído Tem hora que o jogo Descamba por aqui Lances engraçados Aí É meu amigo E aí Do amigo Evandro É o atleta Engraçável Jogador jovem Que é Da equipe do Barcelona De Lhéus Do Sub-20 É Não tá bem na partida Teve dois lances E parece que ele sentiu E já tem Jogador do aquecimento Sentiu por ali Já tem marca Aqui no campo de jogo Mas não tem nem como Não dá não papai Já tem por ali No campo de jogo Vai pintar mudança Por ali na seleção de Una Jogador tá ali tirado Tá na maca Vai ter mudança Por ali Vamos ver se vai dar pra ele E se não vai dar Tem dois jogadores de Una Ali fazendo o seu trabalho De aquecimento Cara Valeu você Tá conosco Tá aqui Na nossa Eveniz Joga 4 da tarde Contra a equipe do Vitória Tá por ali Chegou mais uma vez Vai pintar mudança Vem aí Substituição Na seleção de Una Substituição Na seleção de Una Por ali Tentando mudança E na cabeça De Porco Bet Vitória tá pagando 2,40 Viu 2,40 O Vitória tá pagando Já chegou por aqui Tentou Mudou aí Mexeu O treinador Camisa 7 no campo de jogo Evandro É O atleta Sávio 18 Saiu Entrou com a número 7 O jogador Veinho Agora o time vai ter Marcação E mais criatividade No meio de campo Tá certo então Veinho 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 7 na camisa Tá aí na seleção de Una 41 minutos e 22 41 e 22 41 minutos e 22 Segundos de bola Rolando o primeiro tempo Lá vem a seleção de Jussari Invadiu a grande era Vai pintar Cruz A pintar o gol Chegou por aqui Tentou a zaga A seleção de Jussari Melhora consideravelmente As melhores chances Com intervenção da zaga Também do goleiro Já chegou mais uma vez Do cruzamento Sai o goleiro Pelo menos Jussari Teve três oportunidades Claro de gol Evandro É A seleção de Jussari Mostrou Mais qualidade Agora nessa reta final Do primeiro tempo Criou várias oportunidades E quase quase E sai o seu primeiro gol Beleza Então lá vem a seleção de Una Tentando dar resposta Entrou na grande era Deixou para o Veinho A pontua Atirou pra fora Chutou torto O Veinho A bola foi Pela linha de fundo Evandro Chute Uma bola Ajeitada Pelo centroavante Fabiano Viu o Veinho chegando Deixou maçã Maciça na mão dele Ele deu um tirambaço Por cima do travessante Tiro de meta Que favorece A equipe de Jussari Beleza Beleza então Valeu Valeu Alô 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 Cadias Beijos aí Para a Djavan Paixão Cadias Também está apaixonada Rita Valetti Faltou o Sonic De Jussari É verdade Viu Rita Faltou o Sonic De Jussari Ambulância No campo de jogo Beijos Beijos para Beijos para O quem Rapaz De Javan Ou de Jan Tá certo aí Cadias Cadê aquilo aí Wilson Martins Manda Maikele Menezes Vindo tomar conta De sua sobrinha Laura Estefani Para eu ir para o estádio Alô Micaele Menezes Vá tomar conta aí De Laura Estefani Viu cara É Maiara Almeida Família Portugal Ligadinha Elba Fênix Alô Ronald Fraga Galera Está lhe esperando Aqui Vai lá Ronald Fraga No cantinho Da Tubaina Meu filho Tomou um negocinho Já chegou por aqui Tentou Levantou Bola A seleção de Una Chega cortando Pressiona por aqui A seleção de Jussari Não bate É arremesso Que favorece Por ali A seleção De Jussari Já toca a bola Por aqui Vem com Ele com Zagueirão Por aqui Tentava com O camisa De Número 4 Por aqui O Guaratum Que era o Danilão Já chegou Tentava por aqui Também com o Marcelinho Você Está na minha Aqui Vai dominando Mais uma vez Chegou por aqui Tentou dominar Do lado Do outro Lá vem a seleção De Una Já deu um Cheguei um Para o lado Já veio Na pressão Invadiu a grande área Chegou Tentou a finalização Aí o goleirão Pedro Disse O neném Todas assim Meu filho Evandro É O lateral Esquerdo O Igor Ele bateu muito fraca Fácil a defesa Do goleiro Pedro Permanece Uma zero Jussari Também zero No oferecimento De Duda Móveis A melhor opção De móveis Na sua cidade Na cidade De Una Amigo Valeu então Duda Móveis A melhor opção É com Duda Móveis Mobili Sua casa Duda Móveis Também está com a gente Mascote zero São José zero Jogo no intervalo Jogo no intervalo Valeu Raíssa Brito Vai ter Hoje a noite Paredão 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 Já chegou por aqui Tentava Nossa O Mil Tentou por ali A bola vai Pela linha de fundo Estamos com 45 e 40 45 e 40 Primeiro tempo Você está aqui Na minha Na sua Na nossa Ebedios A bola vai rolando Você vai se ligando Se emocionando Acompanhando Mais uma edição Da Copa Cacau Cima 46 46 minutos Já chegou por aqui Tentava o David Caiu O árbitro Já chegou por ali Parou E pegou a falta Parou 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 E pegou a falta Veio o setor de meio campo Lá vai Finho Já fez a cobrança Por ali Já chegou Tentou Do lado do outro Mais uma vez Já chegou Voltou Lá vem a seleção Mais uma vez Vem por aqui A seleção De Jussari Pelo sistema De meio campo Já deu um cheguinho Pra frente Tentava buscar O ataque ali Com o garotão Que era o Poldoski O Poldoski Não conseguiu chegar nela Recupera por aqui A seleção de Una Tá pelo setor de meio campo Já deu a viradinha Buscava o Minho Minho já tentou Passou pelo primeiro Tentou Deu um toquinho Pro lado Já trabalha Bora por ali O garotão Que é o veinho Veinho dominou Voltou do lado Lá vai Minho Invadiu a grande área Vai pintar Cruzamento Ela ficou com o Ítalo Tentar na grande área Matou no peito Botou no terreno Deu um cheguinho Pro lado Vai pintar O cruzamento Voltou Por aqui Mais atrás Apontou Atirou Pra fora O goleiro Pedro Como um gato Foi nela Mas ela cobriu A moldura Vai pela linha de fundo Chegou Que chegou Bonito Chegou Que chegou Chegando A seleção A seleção A seleção De Una Evandro Uma jogada Tranquila Ali do ataque Da seleção De Una Xeoshi Bem colocado Tocou Para veinho Ele viu O goleiro Adiantado Tentou Cobrir Agora passou Raspando A trave Permanece Seleção De Una Zero Jussari Também zero Mandar um abraço Para o torcedor Do Bahia Duda Móveis Acompanhando Na live É com você Duda 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 Móveis A sua melhor opção Na hora De comprar Móveis Na cidade De Una Mobili sua casa Com melhor preço Melhor atendimento E as melhores condições De pagamentos Com Duda Móveis Alô Dudinha Vamos nessa Valeu 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 Por aqui Sai Vem chegando A seleção De Jussari Está pelo sistema Defensivo Está tocando bola O árbitro Já chegou Para ali Parou Pegou Uma falta Pegou Uma falta Que favorece A seleção De Jussari 48 minutos 48 O homem quer jogo O homem quer jogo O árbitro quer jogo Toca a bola por aqui Com o garotão Que era o fim O fio já chegou Tentou Dominou Voltou mais atrás Vai tocando bola Está por aqui Já viu pela direita Já chegou Dominou Levantou a cabeça Voltou Deu como no contrário Passou pelo primeiro Deixou por aqui Com o garotão Que era o Luiz Já tentou por aqui Vai invadir a grande área No bate que bate Buscou por aqui Caiu O árbitro Disse que não houve Absolutamente nada Chegou por aqui Tentou Foi atropelado Parou Tem falta Evandro Falta bem marcada O jogador Vitor Saiu O número 5 Da seleção De Jussari Matou o lance Falta bem marcada Pelo árbitro Permanece 1x0 Jussari Também 0 Beleza Então 1x0 Jussari Também 0 Quando o árbitro Aos 49 Apinta Acaba Me parece Teve uma mudança Aqui em Jussari Saiu Vitor Com a 2 Entrou Olipe Olipe Camisa de número 3 O Vitor estava caindo aqui por esse setor Não estou vendo mais Estou vendo agora o Lipe ali Com a de número 3 Bom Evandro Fim de papo Acaba o primeiro tempo Evandro É Tranquilamente É um primeiro tempo bom De futebol É a seleção de Jussari Criou várias chances De gol também A seleção de Una Melhorou com a entrada De veinho Criou também diversas chances E agora por esse intervalo As duas equipes Professores Eles vão agora Conversar com seus atletas E esperamos Um melhor desempenho Que saia esse gol Que tão esperado Nesse grande jogo Quero mandar um abraço Para Cacá Essa grande pessoa Aí o Cacá Léo Bahia Mandar um abraço Para o Calinco Fernandinho Para o presidente da liga Que esteve aqui Ocimar Barbosa Também para seu secretário Edilson Lobo E para todos conectados Com a News Na melhor maneira E na melhor transmissão Desse grande jogo Da terceira Copa Cima É com você Beleza então Valeu aí Meu querido Evandro Nosso repórter Hoje aqui Valeu grande Evandro Cadê Quem é o Tubarão Quem sabe Quem é o Tubarão É o Tubarão Lixa cara Acima Consórcio Intermunicipal Da Mata Atlântica Duda Móveis A sua melhor opção Em comprar móveis Aqui na cidade de Una Cantinho da Maná Um abraço aí Para Pingu Lino Alô Pingu Lino Meu filho Rainha dos Salgados Café Martins Professor Tauan Autopeças para ti Abraço aí Para o amigo Saú Restaurante Pizzaria da Casa Vereador Professor Jorge Presidente da Câmara De Vereadores de Una Secretaria de Educação Cultura e Cultura Esporte Lazer Secretário É o Rogério Borges Valeu Tá todo mundo ligado Todo mundo acompanhando Aqui As emoções Da Copa Cacau Cima Por aqui Intervalo de jogo Ter seleção de Una É verdadeira não Viu rapaz Cadê o Rocha Rapaz O Rocha O Rocha O Rocha Está com as mãos ocupadas O Rocha Está com as mãos ocupadas Tem cinco caboclo Aqui que ele está trabalhando Legalzinho Valeu Rocha 01 Está com as mãos ocupadas Patrick Souza Secretaria de Educação O Evandro O Evandro Está falando do lance da confusão Da confusão Ele estava de costas Quando ele viu Ele foi Você fala do lance Da falta Você está falando do lance Da falta Eu estou falando de um lance Você está falando de outro Mas vai lá Evandro Avaliu a arbitragem É Eu estou olhando só o início Que foi aquela A falta foi cometida pelo Pelo lateral da seleção De Jussari E O assistente não levantou o bastão Ficou esperando O árbitro também Que estava próximo Ficou de frente Analisando E olhando Olhando Que o juiz apitasse A bola seguiu E saiu o gol Mas ele depois Já tinha Já assinalado com apito Fraco Os outros não tinham ouvido direito E retornou Marcando corretamente A A irregularidade É No jogo em si A arbitragem Não influenciou Até agora no momento No resultado Está bem no jogo Apo central É Os seus assistentes Também estão bem E Esperamos que continue assim Para que Tenha um bom Procedimento Nesse segundo tempo E E no jogo Foi um jogo bom Um jogo motivado Um jogo muito Muito Prestativo Entre as duas Equipes E todas as duas Criaram Tiveram chance É Também Todas as duas Já fizeram também Já mudança Também Já no decorrer Do primeiro tempo E promete E promete para esse Segundo tempo Estamos aqui aguardando Também A parcial da renda O pessoal fica na expectativa Para ver se vai passar De 450 pagantes É Porque Amador Amador E A média É em torno de 500 a 600 Pagantes E já Seleção é diferente A seleção É que O pessoal Não valoriza muito Eu estou até me surpreendendo Com 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 A torcida Vindo em massa Nessa competição Isso é muito importante Para isso Então Eu acho Que passa Tranquilo De 450 Pagantes Hoje vai dar em torno De 500 550 Pelo que eu estou vendo É E aqui Quero parabenizar A prefeitura Municipal É Ao prefeito Tiago Pelo apoio Pela dedicação Quero parabenizar Também ao secretário De educação Cultura e esporte Lazer Rogério Borges Que vem sempre Fazendo esse trabalho Dinâmico Na área de esporte Que vem desenvolvendo Uma grande situação Boa Para esse povo jovem Dessa cidade Quero mandar um abraço Também para o ex-presidente Da liga Nidão Está aqui marcando presença Aqui também no estádio Ele que sempre acompanha Todos os jogos Quero mandar um abraço Ao pessoal Lá de Belo Horizonte Que tiveram aqui Fazendo uma peneira Do Inter de Minas Onde foi selecionado 20 jovens E está marcado Agora Para essa semana Que o pessoal Ficaram para ir Para lá uma parte E outras Eu não sei se conseguiram O objetivo Que estão lá treinando E tentando Um sonho Essa criançada Estão lá E para falar do Inter De Minas Ele está disputando A segunda divisão Do campeonato mineiro Está na terceira colocação É o terceiro ano Já de sobrevivência Viu? Quem não tem conhecimento Aí Cria aquela dúvida Principalmente ao povo de Una Que quando viu chegar Para fazer Essa recreação Essa selecionada Aqui Para selecionar Os jovens Que tem futuro Que promete E ficou muitas dúvidas Muitas mães Muitos pais Tudo com dúvida Com medo De deixar Liberar seus filhos Para se deslocar Para a cidade Quero mandar um abraço Para Arnaldo Pinto Ele foi um das pessoas Baluarte Que fez isso Tudo acontecer Aqui Ainda em intervalo Aqui na cidade de Una Seleção de Una Zero Jussari Zero Eu quero chamar aqui Paulo Leonardo Também Para ele fazer também Os seus comentários Nesse primeiro jogo Aqui Do primeiro tempo De Una Zero Jussari também Zero Valeu Evandro Muito bem Daí a seleção De Jussari Zero Seleção De Una Também Zero Jogo muito bom Bem disputado A seleção De Jussari Ela Estuda muito O jogo O outro time E no início Do jogo A seleção de Una Ela atacou mais Ela veio Para o Abafa E a seleção De Jussari Pegando No No contra-ataque Agora O que chamou Atenção Aí Foi O goleiro Da seleção De Jussari O goleiro Foi Eu acredito Que o goleiro Foi o melhor Em jogo Eu acredito Viu Wesley Que o goleiro Foi o Até agora O melhor no jogo Não é O goleiro De Jussari Foi o melhor jogador Porque ele fez Cada defesa Espetacular Aliás O goleiro De Una Fez Cada defesa Espetacular E essa Última defesa Que é aquele bate bola Dentro da área Muito chute E ele Defendeu a bola Então ele Vem fazendo Um papel Muito importante As duas seleções Jogam bem O jogo está aberto Claro O volume maior Para Jussari Porque na minha opinião Jussari Ela tem mais uma experiência Do que a seleção De Una Ela está Ela sempre vai Com mais perigo No ataque Mas Una também Não está deixando Por trás A seleção de Una Também está chegando É algum O jogo individual Para Una Não é bom Alguns atacantes De Una Pensam no individual Isso é ruim Não é No ataque Por exemplo De Una O cidadão Quer ir sozinho Quer O jaqueta Ali no menos 10 Quer fazer o gol Sozinho Eu acho que Futebol É coletividade Então se ele Passa a bola Para quem está Em melhor Condição de chutar Claro que o gol sai Agora ficar no individualismo Querer Resolver Tudo Sozinho Mas não resolve Então O jogo está bom O placar Está em aberto Você não pode dizer Ah quem ganha esse jogo É Una Quem ganha esse jogo É Jussari Não O placar está em aberto Porque todos os dois Estão procurando Vencer o jogo Quem vencer aqui Vai jogar o próximo Mais tranquilo E Una Seria bom Vencer o jogo Porque lá dentro Vai ser ruim Lá dentro Eu sei Que lá dentro Daquele salpão Ali Lá no Jileno Amado Lá no Jileno Amado É complicado Uma torcida Uma torcida Com todo mundo Ali Aquele abafo Abafo Então é melhor Una fazer O seu dever de casa E ir para Jussari Mais tranquilo Então é isso que Una vai fazer Nesse segundo tempo Una vai tentar Vencer o jogo Nesse segundo tempo Tem 45 minutos Para decidir E vai jogar A última partida Lá em Jussari Para ficar tranquilo E se classificar Já Jussari Vai tentar vencer Mas se não Vai jogar pelo empate Nesse segundo tempo Vai fazer aquele Amarra, amarra ali E tal Vai estudar Não vai se expor muito O treinador Do Da seleção De Jussari É esperto Ele tem experiência Não vai se abrir muito Vai fechar ali Aquela zaga E jogar no contra-ataque Nesse segundo tempo A não ser que eu esteja errado Ele vai jogar No contra-ataque Nesse segundo tempo A seleção de Jussari Porque para Jussari O empate é bom O empate é boa coisa Porque decide em casa Mas Una Não vai deixar isso acontecer Que a seleção de Una Durante toda a semana Os jogadores prometeu Que a história Hoje aqui Ia ser diferente E vamos ver Se vai ser diferente mesmo E você vai acompanhar tudo Aqui na nossa TV News Olha, não esqueça De dar o nosso like Não esqueça De se inscrever Em nosso canal Se inscreva Você que está aí Não custa nada Não custa nada Tira esse dedinho preguiçoso É só dar uma clicadazinha Pronto Não paga absolutamente nada E se inscreva em nosso canal Outra coisa também Nós estamos sorteando aí Uma camisa da seleção de Jussari No próximo domingo Você vai participar Através do nosso chat Você vai fazer um pique De três reais E vai concorrer aí Vai concorrer a uma camisa A uma camisa oficial Da seleção de Jussari Os dois times já estão voltando Seleção de Una Vem pra cima Nesse segundo tempo Não é? Inclusive até o O Jacaré não Até o Tubarão foi pra Pra concentração lá Pra saber o que vai acontecer Como é que ele vai se portar agora Viu? Ele está preparando o puro O Tubarão Mas o Evandro De volta com a gente Alô Evandro É com você Evandro Muito bem Vou começar com Rogério Borges Secretário de Educação Secretário de Costa Pula aqui Rogério Secretário de Educação Da cidade de Una Tudo bem secretário? O esporte também Educação Como é que está A secretaria trabalhando Junto com O esporte Como é que está sendo feito Esse trabalho aqui? Boa tarde Boa tarde é pra todos os ouvintes Bem-vindo aqui Bem-vindo aqui a toda imprensa Aqui em Una Dizer que aqui as portas Estão abertas E a secretaria tem buscado Interagir né O esporte com a educação Porque o jovem A criança O adolescente Ele tem que estar praticando esporte Ele tem que estar ocupando a sua mente A gente tem buscado levar Para as nossas escolas Capoeira O futsal E outras diversas modalidades Para dar aí uma oportunidade Para os nossos jovens Para as nossas crianças Bom secretário Como é que está sendo feito O trabalho na zona rural Já que Una é uma cidade Que tem muitas fazendas Tem um distrito ali Tem colônia Tem pedra de Una Como é que está sendo feito Esse trabalho com esses alunos O transporte escolar O governo tem dado apoio Com certeza A gente Inclusive nós temos Três escolas em tempo integral No nosso município E todas as três são É Em áreas rurais Na verdade uma é no distrito de Oteiro E as outras duas em áreas rurais E a gente Tem buscado É Levar Para as escolas da zona rural A mesma estrutura que nós temos aqui na sede A gente tem Por exemplo A gente está acabando de entregar Uma escola aqui em Lençóis Novinha Ampliada Com salas com ar-condicionado Mobiliário novo Lousa de vidro Então assim Toda estrutura que tem Na área urbana A gente tem buscado levar também Aí para a zona rural Para as escolas da zona rural E o governo do município O prefeito Tem chegado junto com a secretaria? Com certeza O prefeito Tiago É É um prefeito diferenciado Um cara que vai para cima Que a vida dele é trabalhar pelo município E tudo isso tem dado certo Hoje o governo tem uma boa avaliação Aí da população E a gente tem tentado fazer Tudo que a gente consegue lá na secretaria A secretaria é grande Agrega lá educação Esporte Cultura É tudo numa secretaria só Então a gente tem buscado aí O modelo do prefeito Tiago E aplicar na secretaria Para a gente levar para a comunidade O serviço da melhor qualidade possível Eu estava vendo aqui Que as crianças também estão em outras cidades Daqui de UNA Participando Em Pau Brasil De torneio Quer dizer que A secretaria Ela é responsável Por todo esse sucesso No esporte aqui em UNA Exatamente Nós temos uma equipe Que trabalha na secretaria Uma equipe de esporte Uma equipe de cultura E da educação muito boa Uma equipe técnica muito boa E há uns 20 dias atrás Nós fizemos aqui uma seleção Com o pessoal de Minas Gerais E foram 26 jovens Selecionados E esses jovens já estão Viajaram ontem Se não me engano Dia 9 Para poder treinar lá No time lá de Minas Gerais E quem sabe a gente Fazer do esporte Não só Uma questão de atividade física Mas também profissional Para os nossos jovens Obrigado secretário Um abraço Fiquem com Deus E aqui o município Está de portas abertas Para a imprensa Valeu gente Bom jogo aí para vocês Muito bem Voltamos com Wesley E os bola Já em campo A presença do vice-prefeito Amaral Acompanhando A seleção De Jussari Valeu Paulo Leonardo Aqui Entrevistando O secretário Aqui de esporte Lazer O Rogério Borges Valeu 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 Estamos com 40 segundos De bola rolando Você está aqui na TV Voltou por aqui Tenta Seleção de Una Chegou ali Houve um Toque ali no fio Ele caiu O árbitro Disse que não houve Absolutamente nada Segundo tempo Bola rolando Para você Que se liga Para você Que está acompanhando Aqui a nossa transmissão A nossa transmissão Aqui no YouTube É a nossa TV News Chegou por aqui A seleção de Una Pelo setor de meio campo Já chegou Vai tocando bola Por aqui Levantou Do lado do outro Chegou Tocou A bola Vai Se perdendo Não Bola Ficou Pelo setor de meio campo Vai mais uma vez Tocando bola Lá vem a seleção de Jussari Sempre com ele Com o garotão Que é o Luiz Ele sempre sai ali Em velocidade Volta mais atrás Trabalha a bola Pelo setor de meio campo Vai cadenciando o jogo Vai na maciota Vai jogando na maciota Por aqui A seleção Onde A seleção A seleção A seleção de Jussari De branco Verde e branco Camisa branca Calções verdes E os veões brancos Chegou por aqui Tentou Correu demais A bola vai Pela linha lateral E a remenso Que favorece por aqui A seleção De Una Jace Cabral Avante seleção Jayce Kelly Bora capitão Bora capitão Bora capitão Aikele Menezes Bora Una Vamos ganhar em casa A Una Vinícius Matos Alô O melhor coordenador Da Copa Cacau Cima Amaral de Gaia Leonardo Olha pela Pelo cima Itaju Um Pau Brasil Também um Intervalo Intervalo De Camacão A seleção de Santa Luzia Zero Beleza Justari também tem zero E disse de segundo tempo Já chegou por aqui Tentou Tocou bola Volta mais atrás Vai tocando por aqui Tentou de um lado Do outro Lá vem a seleção de Justari Camisa 19 Está aqui já no campo de jogo Também Você está com a gente Está ligado Está sintonizado Está por aqui O Pio Pio Já está por aqui No campo de jogo Valeu 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 Com a camisa de número 19 Pio 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 Também está no campo de jogo Arremesso lateral Aparecendo por aqui A seleção de Justari Já chegou Tentou Cobrou Arremesso Voltou mais atrás Vai encadenciando o jogo Vai tentando Vai tentando Jogadores Estão de barriga cheia É meu amigo Alandio Está todo mundo de boa Né meu amigo Depois de comer 15 pizzas Com o técnico Marcão E é rapaz Está pesado É cara Chegou pelo setor De meio campo Caiu O árbitro Parou Pegou Falta Falta Que favorece A seleção De Justari Alô minha equipe Aí na cantina Da Mamá Valeu 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 Cantina Da Mamá Vem por aqui Tem falta Que favorece A seleção De Justari Já chegou Já vai cobrar Ali um Vai organizando O sistema defensivo Dois homens Na barragem Fez o levantamento Saiu O goleirão Nutella Foi lá E defendeu O goleirão Nutella Foi lá E fez a defesa Evandro O goleirão Nutella Lo E fez a defesa A seleção E fez a defesa A seleção E fez a defesa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto